Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu vim falar tudo, absolutamente tudo sobre esse novo Enem. Será que ele é bom? Hoje vocês vão saber! Eu estava ansiosíssima para vir gravar para vocês e falar sobre esse novo Enem, o Pelúcia Morena Desejada que acabou de ser lançado pela Embeleze. Ele saiu no site agora, no começo desse mês e eu fiz a minha compra, claro, comprei logo 10 embalagens porque eu não sabia se era bom ou não mas o site, né, o frete não é tão barato assim, então eu tive que comprar logo 10. Se for bom ou não, vamos ver agora neste vídeo. Todo mundo sabe aqui no meu canal, que me acompanha, que eu adoro trazer resenha para vocês para provar se o Enem é bom, se não é bom, para dar a minha opinião. Eu sempre faço os testes porque aí vocês vão saber se esse Enem presta ou se não presta para você poder comprar e ver se você vai se dar bem com ele também. Esse novo Enem chegou para arrasar mesmo, sem falar da embalagem dele que é maravilhosa em pote, como todos os outros Enem lançados há pouco tempo da Embeleze. Ele é uma embalagem muito prática, como vocês podem ver, em pote. É a cor dele verde, desnumbrante mesmo e veio na capinha dele aqui a Suzane. Sussu do Indica Não Indica, né? Mas como eu não estou sendo paga para falar alguma coisa dele, vocês vão saber a minha opinião se ele é bom ou se não é. Vamos ver agora o que tem dentro dele na composição. Na composição dele veio argila negra, carvão ativado e óleo de rícino. A argila negra serve para ativar a coloração preta do cabelo, trata a queda e rejuvenesce o fio capilar. Já o carvão ativado serve para retirar os resíduos que deixam o cabelo opaco e sem vida. Ele fará um verdadeiro detox e deixará seu cabelo muito mais brilhoso. O óleo de rícino, todo mundo está cansado de saber que ele vai ajudar a nutrir o seu cabelo bastante e evitar que o cabelo fique ressecado e tenha quebra. Ele fortalece o nosso cabelo. Então, esse novo Enem Pelúcia Morena desejado está bombando de ingredientes maravilhosos. O fabricante diz que ele é para todo tipo de cabelo e espessura capilar. Porém, a potência dele é a média. Agora que falamos da composição dele, agora vamos para a ação. Vamos ver se esse negócio presta mesmo. Agora eu vou testar para vocês. Antes de tudo, você tem que fazer o teste de mecha, se você vai trocar de Enem. E se é a sua primeira vez, também, tá? Faça o teste de mecha. Se passou no teste de mecha, você pode aplicar. Se for retoque de raiz, como eu vou fazer agora, você só vai aplicar ele somente na raiz. E na parte que está crescida, que é as pontas, você vai aplicar um óleo vegetal ou um creme de hidratação misturado no óleo para evitar que esse Enem venha para as pontas, tá? Então, vamos lá para o passo a passo de como eu apliquei esse Enem. A minha raiz já estava bastante alta. Como eu falei, já estava quase dois meses sem passar Enem. E aí, como vocês vão ver, esse Enem é muito consistente mesmo e muito fácil de aplicar. Eu comecei a aplicar de trás para frente, somente na raiz, e protegi as pontas, como eu falei, tá? Porque eu estou só no meu retoque de raiz. Se você ainda não atingiu o liso perfeito, pode levar esse Enem para as pontas, para alisar ele totalmente, seus cabelos. Depois de ter feito isso, eu vou alinhar o meu cabelo utilizando um pente. Assim, vai ajudar a deixar o cabelo mais reto e mais liso. Depois, eu vou colocar no plástico firme para ajudar na fixação do Enem, tá? Se você não tiver plástico firme, coloca numa sacolinha. Deixa agir durante uma hora. Eu vou lavar, vou nutrir meus cabelos, vou secar com secador e vou colocar na minha toucanero. E vou vir mostrar para vocês o resultado de como ficou o meu cabelo. Gente, eu resolvi gravar do lado de fora da minha casa, para vocês terem noção de como é que ficou o meu cabelo. E a imagem do vídeo já diz por si só. Vejam que cabelo espetacular. Olha esse brilho. Meu Deus, ele ficou macio. Está divinamente divino. Não tenho nem o que comentar, porque o meu cabelo ficou maravilhoso mesmo. Vocês podem ver que o cabelo está bem solto. Ele está espelhado. Está maravilhoso. Comenta aqui o que você achou, porque eu amei. Meu cabelo está top. Top, top, top. Top, 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 top. Então, amor, como vocês puderam ver aí, o meu cabelo ficou maravilhoso mesmo. E esse Ennê, ele superou as minhas expectativas mesmo. Ele é muito bom. Deixou meu cabelo muito hidratado. Muito, muito brilhoso. Revitalizado. Eu notei que ele deu um up no meu cabelo, olha. De uma forma que eu nunca vi. Carvão ativado que colocaram nele, olha. Arrasou mesmo, em beleza. Vocês estão de parabéns. Tá? Só falta só me patrocinar. Pelo resto, está tudo ótimo. O cheiro dele tem aquele cheirinho ainda de ferro, que todo o Ennê da Embalese tem. Mas é um cheiro bem mais suave do que os outros, tá? E ele tingiu bastante o meu cabelo. Como eu estava há dois meses quase sem tingir meu cabelo com o Ennê, sem passar o Ennê, a raiz também estava alta. Eu notei que baixou muito o volume. Quando eu estava aplicando, ele penetrou bastante na minha fibra capilar. Achei que ele desmaiou. Não desmaiou totalmente porque, repito, dois meses sem você ficar sem fazer o retoque. Não é aconselhável que a raiz vai crescer e vai ter que domar ele usando umas duas vezes, né? Em 15 dias. Então, daqui a 15 dias de novo, eu vou passar ele de novo. E aí, com certeza, ele vai baixar do jeito que eu queria. Mas passou mesmo por mim no teste. Vocês podem comprar. Vocês sabem que minha opinião é verdadeira. E vocês vão amar mesmo, tá bom, meus amores? É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijão. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.